Teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir Teu amor tocar em mim, teu amor tocar em mim Brisa suave, vento infetuoso, chama que queima e purifica tudo o que devora Brisa suave, vento infetuoso, chama que queima e purifica Fogo que devora, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim Brisa suave, vento infetuoso, chama que queima e purifica tudo o que devora Brisa suave, vento infetuoso, chama que queima e purifica tudo o que devora Como é bom sentir, como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir o teu amor tocar em mim Como é bom sentir Teu amor tocar em mim Teu amor tocar em mim Jesus Amém Pai, muito obrigado Alegria voltar aqui E a grande graça Meu coração está muito emocionado Que eu me afastei da missão Por causa de que minha mãe adoeceu E eu pedia muito Nossa Senhora do Caminho Que eu pudesse voltar um dia Cantar pra Deus E voltar a missão E hoje a minha mãe está aqui Pra dar esse testemunho de graça De depois de quase três anos Nossa Senhora do Caminho Muito nos ajudou E eu só posso dizer Muito obrigado Sempre falava com a irmã Ismailda Sempre vocês no coração Aqui é minha casa Aqui é minha família Eu lhe amo muito Eu lhe amo como filho E dizer Se todo esse povo de Deus Vale a pena ser de Deus Vale a pena servir esse Deus Foi assim que eu conheci Conheci essa obra E posso dizer Muito obrigado Deus abençoe Amém Nutridos Nutridos Ó Deus Pelo pão que nos salva Imploramos Vossa misericórdia Afim de que Pelo mesmo sacramento Que nos dais Como alimento Neste mundo Tudo Todo Tivo É ar